Então, a gente pode até ser que tenha resultados parecidos, correndo uma hora e se exercitando 15 minutos. Mas o que é mais prático? O que, na minha opinião, também é mais gostoso de ser feito? Fala, galera! Eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre os programas que estão presentes dentro da plataforma WeBurn. Para quem não sabe, existem inúmeros programas dentro da plataforma WeBurn, dois deles muito tradicionais, dos quais eu me orgulho muito de ter feito, Total Heat e o Total Heat na versão 2.0. E esses programas em especial, eles têm o foco no trabalho com peso corporal voltado para o Heat. Para quem não sabe, é a sigla em inglês para treinamento intervalado de alta intensidade. Pessoal, explicando um pouquinho do que seria o Heat, todo mundo sabe aí, né? Na verdade, que treinamento intervalado de alta intensidade, como o próprio nome diz, é você dar um estímulo de esforço e ter um intervalo para você se recuperar. Dar um estímulo de esforço e ter um intervalo para se recuperar. Esse tipo de treinamento começou a ficar muito famoso nos anos 90, nos anos 2000, exatamente pelo fato de você conseguir excelentes resultados no menor espaço de tempo. Vários estudos mostraram que você consegue a mesma eficiência no seu condicionamento cardiorrespiratório, melhor eficiência na queima de gordura, melhor eficiência na produção e na melhoria do seu consumo de oxigênio, no seu VO2max, fazendo trabalhos intervalados de alta intensidade, de curta duração, em relação a treinos mais longos, que você tem aquele volume muito grande, como por exemplo, 40 minutos de caminhada, 40 minutos de corrida, dando uma determinada frequência cardíaca entre 60% e 75%. Então, isso começou a mostrar muito para a comunidade científica que a gente poderia colher excelentes resultados através de um estímulo que a gente oferecesse ao nosso cliente, ao nosso atleta, ao nosso paciente, menor tempo de duração. E aí, como que o Tiago poderia reproduzir isso de uma forma que a gente conseguisse atingir o maior número de pessoas? Pessoal, o treino HIIT, para ser HIIT de verdade, por definição, você precisa trabalhar entre, pela escala de Borg, que para quem não conhece, é aquilo que a gente já ouviu alguma vez na vida. De 0 a 10, está quanto de difícil? Está 0 ou está 10? Isso serve até para a tua comida, tua sopa está quente de 0 a 10, está quente ou está fria, né? É mais ou menos isso. Então, essa intensidade relativa, ela tem que ser sempre entre 9 e 10. Essa é a alma do HIIT, a alma do treino. E como que a gente pode reproduzir isso em qualquer atividade física? Vamos imaginar que você vai numa esteira. Você teria que correr por 30, 40 segundos, dependendo do estímulo que você está oferecendo, mas normalmente é bem curto, por uma intensidade de 9 e 10. Você acha que isso é seguro para uma pessoa normal? Para uma pessoa que não está acostumada a fazer atividade física? Vamos imaginar que uma pessoa que está com sobrepeso, mas ouviu dizer que o treino intervalado em alta intensidade dá mais resultado e você consegue fazer o mesmo efeito que você faria entre 40 e 50 minutos na esteira num treino de 15. E o cara vai, entra na esteira e aí coloca 18 km por hora na esteira e o que vai acontecer? Ou ele vai se machucar, ou ele vai com certeza adquirir uma lesão e não vai poder ter um bom resultado em relação ao treino. Quando eu fui montar o meu treino, o que eu pensei? Falei, vamos tentar trazer a alma do treinamento intervalado de alta intensidade, a alma do HIIT, que é exatamente esse conceito de dar o estímulo e ter o intervalo, oferecendo isso para o maior número de pessoas, fazendo com que a combinação dos exercícios fosse possível de ser feita e que a gente conseguisse aumentar a intensidade do estímulo, aumentando as variáveis, aumentando a velocidade de execução, aumentando o padrão do movimento, melhorando o padrão de movimento, aumentando, colocando algum componente de salto em relação a um treino menos intenso. Então, a ideia dos treinamentos, tanto o Total HIIT quanto o Total HIIT 2.0, foi exatamente preparar você para você estar pronto para fazer qualquer tipo de treino HIIT, desde que você entenda que o estímulo é forte e que vai levar você ao extremo. Então, essa é a grande sacada da montagem do treino. É um treino que te leva ao melhor condicionamento possível, pessoal. Quem fez o treino, tanto o Total HIIT quanto o Total HIIT 2.0, sabe que ele tem uma pequena variação de tempo. O Total HIIT 2.0 é uma versão mais elaborada, uma versão mais forte do programa Total HIIT. O programa Total HIIT são só duas passagens, totalizando aí 20 minutos de treino. O programa Total HIIT 2.0, a gente faz três passagens, com algumas variações em relação a tempo. Então, tem treinos de 30 minutos, mas tem treinos de quase 40 minutos. Isso faz com que você se condicione muito, você vá ficando muito forte, muito estável. Isso é ótimo, pessoal, porque a gente já conseguiu excelentes resultados com muitas pessoas, tanto na melhoria do sistema cardiorrespiratório, como no aumento do consumo de VO2, como na melhora de força, na melhora de resistência, na melhora de coordenação, equilíbrio, potência, enfim. Todas as capacidades são trabalhadas juntas, de um jeito lúdico, de um jeito que você consiga perceber. Essa é a alma do Total HIIT e a alma do Total HIIT 2.0. Alguns estudos, pasme, mostraram que pessoas que tiveram três vezes na semana atividade de 30 minutos em HIIT com peso corporal, tiveram melhor resultado do que pessoas que tiveram cinco vezes por semana de atividade HIIT com peso corporal. Se comparado a algumas pessoas que fizeram atividades aeróbias, entre 60% e 75% da frequência cardíaca máxima corrida, por exemplo, por 60 minutos diário, também tiveram um melhor resultado. Pessoal, olha o que eu estou falando. 90 minutos semanais produziram mais resultados do que 150 fazendo o mesmo estímulo e do que 300 minutos fazendo estímulos diferentes. Eu ouço por aí que a maior dificuldade das pessoas para conseguir se exercitar é tempo. Eu não acho que essa seja uma verdade absoluta. Eu tenho certeza que falta disciplina, falta dedicação, falta propor isso para você mesmo e que você consiga fazer, mas tempo também é um problema. Se é um problema, não é mais. Se era um problema, não é para ser mais. Porque você já sabe que a solução do seu problema está dentro do seu aparelho celular, no seu tablet e no seu computador. Está na palma da sua mão, basta você dar um clique. Então, é isso que eu quero colocar na cabeça de vocês, pessoal. A minha pergunta que eu faço em relação a esses indivíduos que fizeram somente três vezes na semana uma série de HIIT com peso corporal em relação ao que fez cinco vezes na semana, é, por que eles tiveram mais resultado? Você já parou para pensar que é um treino extremamente intenso que leva você ao limite e que muitas vezes no outro dia é mais importante você ou descansar ou escolher uma outra atividade a ser feita do que tentar embalar uma na outra e aí começa a entrar num estágio de cansaço, de fadiga que você não vai conseguir extrair o melhor do seu corpo? Pessoal, muitas pessoas me perguntam qual que é a fórmula mágica de frequência semanal em relação ao treino e a resposta para essa pergunta vai ser sempre depende, porque isso vai depender do seu nível de condicionamento vai depender da sua assiduidade, da sua frequência semanal em relação à atividade física então depende de inúmeras variáveis, mas eu sempre falo para você escutar o seu corpo a nossa recomendação dentro da plataforma eBurn, sempre nesses programas que levam você ao limite é que você faça em dias alternados e a gente colocou um calendário exatamente lá, distribuindo isso em segundas, quartas e sextas ou terças, quintas e sábados e variando os estímulos nos outros dias isso não quer dizer que você não possa e não deva fazer outra atividade física quem me segue aí no meu dia a dia, quem está comigo no meu Insta aí acompanhando meu dia a dia direto sabe que eu sou imparável, que eu estou sempre fazendo alguma atividade física eu estou sempre treinando, eu estou sempre pedalando, eu estou fazendo HIIT mas percebam o quanto eu vario os meus exercícios é diferente se você fizer um dia HIIT e um dia musculação para um dia HIIT e um dia HIIT então tomem cuidado com isso, é provado cientificamente que a gente teve mais resultados em pessoas que dividiram o treino em 3 vezes por semana do que fizeram os treinos todos os dias então vamos focar na qualidade de movimento, vamos focar na boa execução vamos focar na busca da intensidade naquela sessão de treinamento e aí nas próximas sessões de treinamento, a partir do momento que você descansou legal com certeza você vai ter um melhor aproveitamento do treino convido vocês a conhecer os meus programas, o Total HIIT, o Total HIIT 2.0 vou falar com a turma do Ibani para a gente deixar um dos treinos disponíveis para vocês conhecerem o programa, entenderem a proposta verem o quanto é bacana, o quanto é inclusivo, o quanto é possível e o quanto a gente pode colher bons resultados pessoal, a comunidade científica já mostrou para a gente que o treino HIIT vai ter muito mais eficiência em relação a você diminuir o seu tempo presente fazendo atividade física do que em relação a outras atividades então a gente pode até ser que tenha resultados parecidos correndo uma hora e se exercitando 15 minutos mas o que é mais prático, o que na minha opinião também é mais gostoso de ser feito com certeza fazer treinamento que vai te gerar mais coordenação vai te completar em relação ao todo no sentido de você estar mais forte estar mais estável, estar mais pronto para o seu dia a dia do que só fazer uma atividade física que normalmente gera lesão não estou falando que a corrida por si só gera lesão mas ela sozinha se você não fizer um fortalecimento adequado só começar a correr a torto e a direito com certeza aquilo não vai ser legal então toma cuidado com isso passa boas opções a gente tem bons estudos mostrando melhoria no sistema cardiorrespiratório para mulheres sedentárias que começaram a fazer atividade física para homens sedentários para pessoas que se exercitam acima dos 40 anos galera, tem muita coisa bacana valorizando o trabalho de alta intensidade valorizando o trabalho HIIT e lembrando que o nosso treino é a preparação para o HIIT é para você ir para o limite, mas é para você construir isso aos poucos você vai chegar lá, mas devagar e aí eu vou estar do seu lado, te mostrando o caminho te dando a opção de fazer de forma adaptada para você colher o melhor fruto de você mesmo certo? espero que vocês tenham gostado a ideia era que fosse um bate-papo mesmo bem informal para a gente poder entender um pouquinho do que está acontecendo como foi a formatação do treino a ideia do treino não foi simplesmente eu parar e colocar um exercício de braço, um exercício de perna, um exercício de abdome um exercício de braço, um exercício de perna, um exercício de abdome não é isso tem fundamento, tem ciência tem uma escolha de exercícios organizada e de alguém que já fez todos aqueles treinos de que sabe exatamente o que está sentindo quando fez isso é muito importante porque eu sou seu professor, mas eu sei exatamente o que você está sentindo diferente de muita gente que não faz ideia do que está passando mas vai, passa e acha que está explodindo e no fundo está explodindo os alunos todo mundo cheio de lesão porque não tem um bom padrão de movimento não está preparado para receber aquele estímulo então tomem cuidado com o que vocês estão fazendo tenta criar uma percepção do que está acontecendo por aí no mercado e escolhe o seu professor eu estou aqui e estou disposto a ser ele valeu galera! e aí